Hello, class. No começo do vídeo, a teacher falou boa tarde e good evening, porque eu estou gravando hoje, dia 3, quarta-feira, e eu comecei a gravar às 17 horas, mas na verdade pra vocês, porque o vídeo é postado à tarde, então é good afternoon, ok? A teacher, oh, I'm crazy. God bless you. Kisses. Bye-bye.